Vanguards traz pra você um empreendimento sensacional, Leparque. Ele tem grandes e vários diferenciais, mas eu vou começar te falando da localização. Ele está junto ao Parque Ibacaxiri, cercado de bosques. É lindo aquilo, não é? É maravilhoso, Carol. E além disso, plantas flexíveis, né Gilson? Plantas flexíveis, apartamentos de um, dois ou três dormitórios. Todos eles você pode fazer, por exemplo, com uma sala ampliada, fazer dois quartos com suíte, é fantástico. Já é a estrutura? Estrutura são mais de 20 itens de lazer, churrasqueira, piscina, espaço gourmet. Tudo que você precisa pra morar, muito bem. Agora, o que vale a pena mesmo é você se adiantar, eles estão em fase de pré-lançamento. Aí é muito mais fácil comprar, não é? Muito mais fácil, inclusive o sinal de R$ 5.900 e parcelas personalizadas. Tem que correr, conhecer, venha pro plantão de vendas, venha conhecer essa negociação, parcela personalizada, o sinal tá super acessível. Esse é o momento de você comprar ou também investir. Onde fica o plantão de vendas? Na Juvino do Rosário, R$ 1.790. É a Rápida, sentido Santa Cândida Centro, o telefone? 4102-2000. Vem correndo, vanguarda.